Música Eu quero que você saiba só ficar comigo, filipenses Filipenses, capítulo número 4 Quero lembrar você que na quinta-feira agora, dia 27, começa a conferência Provertizando as Mulheres no Rio Centro E será uma bênção, se você ainda não fez a sua inscrição Você pode fazer hoje no final, no final do culto Hoje à noite, daqui a pouco, às 7 horas, já chegamos a caravana da África Elas estão pousando agora às 7 da noite ali no Galhão E foi lá para o povo ir direto para a igreja 15 mulheres angolanas estão vindo para a conferência Glória a Deus, e você que está aqui pertinho pode ficar de fora, né? Pelo amor de Deus Tem gente vindo da África, dos Estados Unidos, de um monte de lugar E você está aqui do lado, então garanta a sua inscrição Filipenses, capítulo 4, verso 22, se achou? Amém Diz assim Todos os santos lhes enviam saudações Especialmente os que estão no Palácio de César Eu vou repetir Todos os santos lhes enviam saudações Especialmente os que estão no Palácio de César Fecha os teus olhos, Pai Que Deus Espírito Santo fale conosco nessa tarde Que não haja nenhuma interferência Que possamos estar conectados com a Tua voz Possamos ser terra fértil para receber a semente que é a Tua Palavra Nessa noite E que ela possa cair em boa terra E venha a frutificar em nós e através de nós O que eu te peço nessa tarde Alcança aqueles também que nos assistem pela internet agora Que Tua graça, o Teu favor esteja sobre eles também Em nome de Jesus Amém Queridos Quando a gente olha para o passado Ou em coisas que aconteceram na nossa vida Há um ditado que normalmente é muito usado Que o tempo cura todas as feridas E a verdade é que Com o que quer que seja que você esteja lutando hoje Eu quero que você entenda que uma hora essa luta vai passar Você crê nisso? Amém Uma hora você vai olhar para aquilo Que hoje era tão forte Você vai olhar para trás e ver Eu superei aquilo E você hoje de repente está achando que não vai conseguir Passar daqui a um mês Está achando que essa luta vai ser o seu final Vai sufocar você Que a sua vida vai desandar Mas eu quero que você entenda o seguinte Toda luta tem um começo, meio e um fim E vai chegar uma hora que você vai poder olhar para trás e falar Eu superei Eu passei por aquilo Eu consegui passar daquela fase E eu cheguei até aqui no dia de hoje A questão é que Algumas coisas serão curadas Porém não serão esquecidas Algumas coisas serão curadas Mas o ser curado não significa Que eu não vá me lembrar daquilo O ser curado representa Que eu vou olhar para aquilo que um dia Me fez sangrar muito Mas aquilo já não Produz efeito nenhum em mim Amém? Você almeja por esse dia? Amém O povo de você vai olhar e falar Uau, como eu sofri por aquilo E hoje eu Eu superei Aquilo Eu passei daquilo Então Nós olhamos para a história da igreja De Cristo Principalmente a história da igreja primitiva E tem muita gente que acha que a igreja primitiva Era tudo romance Tem gente que acha que na igreja primitiva Era tudo milagre Era tudo poder Era tudo céu aberto o tempo todo Às vezes nós não temos que ser como a igreja primitiva Às vezes o cara não sabe o que ele está falando Porque a vida da igreja primitiva Não foi fácil como se parece Não eram sinais e maravilhas o tempo todo Não eram milagres o tempo todo Não era cura o tempo todo A vida da igreja primitiva Foi muito difícil Nós vamos estudar Falar um pouco sobre isso essa tarde Que As dificuldades que essa igreja enfrentou E aqueles santos Paulo está dizendo Paulo escreve uma carta para Filipe E no final ele diz Olha só Todos os santos Todos nos enviam salvações Mas principalmente os santos Que estão na casa de César Isso é algo forte para a gente pensar Porque aquela igreja passou por retrocessos enormes Por dilemas que eles tiveram que superar Por retaliações, por perseguições, por mortes Por dificuldades, por traições, por dores, prisões, hipocrisia Tiveram que enfrentar isso tudo Por isso que eu digo que E hoje nós enfrentamos coisas semelhantes Então não existe nada novo na igreja Não existe nada novo na igreja Os mesmos dilemas que eles enfrentaram Nós também enfrentamos hoje Há algumas proporções diferentes aqui no nosso contexto Mas todos nós passamos por lutas Passamos por dificuldades Passamos por traições Passamos por perseguições Passamos por hipocrisia Somos vítimas disso Passamos por isso todos nós Mas um bispo americano chamado Huntington Ele diz o seguinte Que a fé ganha as suas maiores conquistas Nos campos da dificuldade Guarda isso A fé ganha as suas maiores conquistas Nos campos mais limitados Nos campos de maior dificuldade Há dificuldade a sua volta? É o terreno favorável para você ver a fé crescer A perseguição a sua volta É o terreno favorável para você ver Deus se manifestar na sua vida A injustiça a sua volta É o terreno favorável Para você ver a glória de Deus se manifestar E o livramento de Deus para a sua vida Então não espere situação favorável a você Às vezes o que é desfavorável a você É favorável para o céu Eu vou repetir isso Você não está entendendo Olha em volta Está tudo desfavorável Mas quando as coisas se tornam desfavoráveis É o ambiente favorável para o céu entrar com o seu poder Para o céu entrar com o livramento Para o céu entrar com a provisão Então eu quero que você Entenda que Deus É um Deus que Cuida de nós Se estamos presos Ou se estamos livres Deus é um Deus Deus é um Deus que cuida de nós Em todo o tempo da nossa vida E quando nós caminhamos com o Cristo Nós entendemos aquilo que a palavra diz Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus É incrível Você precisa entender Que quando Paulo escreveu essa carta Ele estava numa prisão Paulo não estava num lugar favorável ou confortável Ele está numa prisão Uma prisão romana E interessante é que quando um homem anda com Deus Ele pode transformar qualquer ambiente desfavorável Ele pode transformar qualquer ambiente desfavorável Num púlpito para ele pregar Eu vou repetir Quando um homem anda com Deus Ele recebe a capacidade de transformar qualquer lugar desfavorável Em um púlpito Ele está pedindo para Deus te dar um púlpito Ele já te deu um terreno desfavorável Começa a pregar No meio da luta que você está vivendo Começa a testemunhar No meio da luta que você está enfrentando Começa a dar testemunhos Começa a louvar a Deus Mesmo que as graves estejam cercando você Mas não deixe os teus lábios fechados Ninguém pode calar a tua voz Ninguém pode aprisionar o teu pensamento Ninguém pode aprisionar se o teu espírito está livre Qualquer lugar é um lugar para pregar O pior que seja Deus pode derramar mansão sobre a sua vida Para transformar ambientes Meu Deus, aleluia Olha o que Paulo vai dizer Na primeira capítulo de Filipenses Do verso 12 ao 14 Eu quero que vocês saibam Irmãos Que aquilo que me aconteceu Aquilo que é a prisão Ao contrário Aquilo que me aconteceu Tem ao contrário servido Para o progresso do evangelho Como resultado Tornou-se evidente A toda a guarda do palácio E a todos os demais Que estão na prisão Por causa de Cristo E os irmãos Em sua maioria Motivados no Senhor Pela minha prisão Estão anunciando a palavra Com maior determinação E desdemor Meu Deus do céu Paulo conquistou O seu ambiente Paulo Começou a governar Sobre um ambiente Desfavorável Deus pode colocar você Governando o ambiente Desfavorável A qual você está inserido Deus pode trazer o domínio Para você Lembra que José Tinha uma promessa De ser governador Onde ele começou a governar? Na prisão Ele foi lançado na prisão Mas na prisão Ele começou a governar Então não espere Um ambiente favorável Para começar o seu chamado Não espere um ambiente favorável Para começar aquilo Que está dentro do teu coração Para de dar desculpas para Deus Deus está enjoado Das suas desculpas Bota a mão na água Está preso? Prega Está livre? Prega Está sendo perseguido? Prega Dá testemunho Deixe o Espírito Santo fluir Na sua vida Aplauda o Senhor Se quer aplaudir Aplauda o Senhor Aleluia O ambiente que Paulo estava Era um ambiente hostil Mas ele conseguiu O domínio daquele ambiente Eu já estou preso mesmo Então vou pregar daqui de dentro Paulo pregava da prisão Tem um texto que diz Que diante As pessoas ouviam Paulo pregando De dentro da prisão Tem livros históricos Que falam a respeito disso Diante dos altares Que neve, pompeia Haviam levantado Ouvia-se Paulo Ouvia-se A voz de um prisioneiro Que pregava o Evangelho Sabe o que é isso? Os guardas passando As pessoas andando E Paulo Teve um homem Chamado Jesus Que veio Meu Deus Ele deu testemunhão Era perseguidor Dos cristãos Dos seus discípulos Mas um dia Eu tive encontro com ele As pessoas passando E ouvindo Todo dia Essa voz Era ouvida Todo dia Essa voz Era ouvida Agora Precisamos entender Que não era só Paulo Que estava Refém De Roma Não era só Paulo Ele diz E deixa claro Aqui Que olha Todos os santos Lhes enviam Saudações Especialmente Os cristãos Aonde? No palácio De Roma No palácio De César Veja bem Ele não fala Daqueles que estavam Presos Com ele Todos Nos enviam Saudações Principalmente Aqueles que estão Servindo Trabalhando No palácio De César O que é mais difícil? Ser crente Numa prisão Por causa da sua fé Ou ser crente Num sistema Corrompido Mesmo sem algemas Nas suas mãos O que é mais difícil? Para Paulo Eu já estou Preso Por causa Da minha fé Então eu vou pregar Ele não pode me prender Mais Ele pode me fazer Matar Mas não pode me prender Mais do que Eu já estou preso Estou na cela Estou na cadeia Não sei quando Vou sair Ou se vou sair Mas e aqueles Que estavam Livres Porém dentro Do palácio De César E eram cristãos As grades Trancavam Paulo na prisão Mas os santos Estavam trancados No palácio De César Paulo estava Trancado Mas os santos Foram fechados Em ambientes Luxuosos Os santos Estavam em ambientes Luxuosos Paulo teve que Suportar o frio Das mais condições Da cela Mas os santos Tiveram que Suportar o frio De condições reais Paulo Foi fiel Em sua prisão E os santos Foram fiéis Quando eles foram Confrontados Pelo poder Pela moda Pelo dinheiro Pelo sistema Pelas propostas Paulo foi fiel Na prisão Mas os santos Tiveram que ser fiéis Sendo expostos A corrupção Todo dia Circulou um vídeo Um texto Essa semana Pela internet De um determinado Homem que foi preso Há pouco tempo Eu não vou citar uma mão Você sabe quem é Dizendo que se Essa pessoa Tivesse sido Discipulada Ela não teria Sido presa agora Eu discordei Completamente O que eu creio É o seguinte É que quando alguém Se converte De verdade Aquele que roubava Não rouba mais Aquele que matava Não mata mais Aquele que era Envolvido com Pornografia E promiscuidade Não é mais Ele é liberto Eu creio no evangelho Ele liberta Então eu tenho Para cá Romando Desculpa Para ficar Mantendo no pecado Eu creio no evangelho Eu cresci Vendo minha mãe pregar Para bandido Para traficante E o cara se convertia E aliás Segunda-feira passada Eu preguei Na igreja Tinha um desses homens Que era envolvido Com o tráfico Que hoje é pastor De uma igreja Então eu creio no evangelho E você quer arrumar Desculpas Para a sua carnalidade E aí pega Se tivesse Discipulado Não, pelo evangelho Liberta Quem discipulou Aquele jovem Um demoniado Galarino Ele foi liberto Quis ir atrás Jesus Jesus chega e fala Não, não, não Vai e prega Quem discipulou A mulher do poço Samaria Mulher samaritana Teve um encontro Com Jesus Jesus expôs a vida dela Ela foi liberta Vai para a sua cidade E cumpre o seu chamado Mas o problema É que algumas pessoas Querem babais espirituais Mas não querem caminhar Com as suas próprias pernas Se a gente quer trocar Faltinha espiritual Mamadeirinha espiritual Babadosinho espiritual E a hora de andar Com as próprias pernas Esse povo estava inserido Num ambiente hostil E davam testemunhos Davam testemunho Eles estavam inseridos Num ambiente totalmente Desfavorável A questão é que Nós temos a tendência De pensar que As pessoas que estavam Na casa de César Tinham tudo A sua disposição Era tudo mais fácil Para eles Não eram não, queridos O estilo de vida De Nero Que era o César Não foi útil Para a igreja Não foi fácil Nero era um cara hostil Nero O nome dele completo Nero Claudio César Augusto Germani Era esse o imperador romano Aqui na época de Paulo E esse cara Era extremamente hostil Contra os cristãos Perseguidor Ferreiro dos cristãos Alguns filósofos E historiadores romanos Registraram que Os primeiros anos de Nero Foram marcados Por um uso leve De autoridade E que foi dado a ele Alguns atos Até agradáveis Mas uma das primeiras coisas Que Nero Teve que fazer Como imperador Foi assinar Uma sentença de morte De um homem E esses historiadores Dizem que Quando Nero Assinou Essa sentença de morte Ele diz o seguinte Oh Eu nunca tinha aprendido A escrever Até agora Ele gostou De poder Começou a tomar gosto Por crueldades E atrocidades Quando ele assina A primeira sentença de morte Aquilo gera nele Com o passar do tempo Ele foi se transformando Como um tubarão Com sede de sangue E ele era extremamente Hostil Contra os cristãos Ele gostava Do gosto de sangue Ele gostava De crueldade Nero Alguns historiadores Falam que Se usava muito A seguinte Colocação Nero foi num nível Tão baixo Tão baixo Tão baixo Que os homens Começaram a colocar E Paulo Nero foi num nível Tão baixo Tão baixo E Paulo num nível Tão alto Que os homens Começaram a chamar Seus cachorros de Nero E seus filhos de Paulo Nero foi tão baixo Tão baixo Agora Olha algumas coisas Que Nero fez Ele envenenou Seu meu irmão Ele se divorciou De sua esposa Otávia E a banil Até que finalmente A matou Sua mãe de escrava Pompeia E mais tarde A sua imperatriz Ele chutou ela Até a morte Ele era um escravo Dos seus desejos Envolvido em todo tipo De coisas terríveis De promiscuidade Que se imaginar Não havia Nenhuma poluição Do corpo Da mente Que Nero Não tivesse envolvido Roma Estava acostumado A ouvir sobre Moralidade e crime Mas Os excessos E vícios De Nero Deixou o povo De Roma Chocado Eles eram Acostumados A com o ambiente Meio depravado Mas Nero Foi no limite Ultrapassou Tanto, tanto O limite Que o próprio Povo de Roma Começaram a chamar Ele de A besta O próprio Povo Repudiado Tácito O historiador Romano Ele preservou Uma pintura De Nero Dirigindo seu carro Através dos jardins Do Vaticano Na pintura Essa pintura Descreve Uma arte De que Nero Está tocando Pintando Tecendo Pintando um quadro Em que Enquanto Roma Está pegando fogo E os cristãos Estão sendo embebidos Do piche E incendiados Em praça pública Sabia que muitos Desses santos Que Paulo diz Eles se tornaram Tochas públicas Amando dinheiro Embebidos Em piche E impalavam Eles Sabe o que é Impalavam a pessoa? Enfiar uma 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 lança Nessa pessoa E fazer dela Como se fosse Uma A ponta da tocha E atirar fogo E deixar ela queimando Para iluminar As ruas Foi isso que Nero fez Com os cristãos Agora você Imagina No final No final da vida De Nero Se suicida Com 31 anos De idade Ele se suicidou Com 31 anos De idade E ele era um homem Que desafia Era um desafio Servir a Cristo Tendo Nero Como Imperador Agora Era um lugar Onde os santos Podiam crescer Na sua fé Que lugar estranho Para santo Crescer Mas querido É justamente Quando você é exposto Aos riscos Que você tem a oportunidade De crescer É quando você é resistido Que você tem a oportunidade De crescer Meu Deus Esses homens cresceram Interessante é que Você esperaria Todos Aduladores Adúlteros Assassinos Sedutores E outros Crescendo num ambiente Como esse Mas não Os santos Estavam crescendo Nesse ambiente Estavam crescendo Porque Eles decidiram Manter a sua fé íntegra Eles decidiram Manter a sua chama Acesa E a paixão Por Cristo Que morreu E ressuscitou Eles decidiram Não se curvar Meu Deus Mas a voz de Paulo Sendo ecoada E a palavra Que Paulo pregava E os escritos Que Paulo escrevia Fortalecia Aqueles santos Que estavam No palácio De César Por isso que Paulo dá uma ênfase Especialmente Aqueles que estão No palácio De Nero Sendo expostos A todo tipo De violência Todos os dias Esses estão firmes No Senhor Esses mandam Saudações Para vocês Meu Deus Que diferença Que um homem Pode fazer Quando Que diferença Que pode acontecer Ser promovida Num ambiente De total corrupção Quando chega Alguém Ardendo pela paixão De Deus Ele transforma Aquele ambiente Eu creio Nesse evangelho Meu Deus Eu creio Nisso Havia Um santos Do altíssimo Em todos os lugares Havia Um santos Do Cristo Marchando nos exércitos Negociando nos mercados Escravos e condenados Foram incluídos Apesar de suas correntes E chicotes Os centuriones Foram incluídos Suas funções Eram serviços Não tinham nenhuma Atração em tudo Eles eram subordinados Faziam a obra do palácio Em cada canto E recanto E estes santos Tiveram seu sangue Lambido por leões E tigres Nas arenas De entretenimento Corpos espalhados Corpos dos santos Virando comida De leão Assim era O que viveram Esses homens Meu Deus E o símbolo Do peixe Crescia por toda parte O símbolo Do peixe Era visto Em todos os lugares Quanto mais Perseguiam os cristãos Mais eles cresciam Quanto mais Perseguiam os cristãos Mais eles Eles cresciam Meu Deus do céu E Paulo começa a dar testemunhos Dessas pessoas Ele começa a falar A respeito dos santos Que estão Na casa Na casa De César Só que quanto mais Eles eram afrontados Quanto mais Paulo Era Era afrontado Mais a santidade Desses homens Subia pro topo Vinha pro alto Coisa linda Isso meus irmãos Eles ignoraram As modas Do seu dia a dia E oravam Sempre em seus Corações Eles não abriam mão Da oração Eles não abriam mão Eles foram cercados Por escravos pagãos De outras terras Que estavam cheios De surprestação Mas eles ainda assim Se mantinham Puros pra Deus Puros pra Deus Você vai entender O que eu quero falar Já já Nós precisamos fazer isso Pra nossa realidade Hoje Tem um homem Que Paulo cita Que foi Onésimo Ele era um escravo Fugitivo Ele tinha roubado Seu mestre Colosso Mas Que tinha fugido Pra Roma E quando Paulo Escreve a carta Pra Filemón Ele vai dizer o seguinte Olha Avisa aí Que Onésimo Se converteu Avisa aí Que aquele que Fugiu Como ladrão Hoje é um homem de Deus Restaurado E tá dando frutos Avisa aí Que o Evangelho Tá gerando frutos Avisa aí Que Deus Tá agindo aqui Mesmo num ambiente Desfavorado Deus tá salvando Deus tá libertando Deus tá O reino tá crescendo Agora Abra o seu filho comigo Em Romanos Capítulo 16 Aqui tem uma lista De Santos Da Casa de César Recomendo-lhes Nossa irmã Fib Serva Da Igreja Em Sengreia Peço que recebam O Senhor De maneira digna Dos santos E lhes prestem Ajuda De que venha A necessitar Pois tem sido De grande auxílio Para muita gente Inclusive para mim Saudem Priscila E Áquila Meus colaboradores Em Cristo Jesus Arrascaram a vida Por mim Sou grato a eles Não apenas eu Mas todas as igrejas Dos gentios Saudem também A igreja Que se reúne Na casa deles Saudem meu amado Irmão E Peneto Que foi O primeiro Convertido a Cristo Na província da Ásia Saudem Maria Que trabalhou Atualmente com vocês Saudem Andrônico E Júnias Meus parentes Que estiveram Na prisão comigo São notáveis Entre os apóstolos E estavam em Cristo Antes de mim Saudem Amplia Que meu amado Irmão No Senhor Saudem Urbano Nosso cooperador Em Cristo E meu amado Irmão Estaques Saudem Ápeles Aprovado em Cristo Saudem os que pertencem A casa de Aristóbulo Olha o nome legal Para o seu filho Aristóbulo Não, viu? Saudem Herodião Meu parente Saudem os da casa De Narciso Que estão no Senhor Saudem Trífera E Trifosa Mulheres que trabalham Arduamente com o Senhor Saudem amada Pérsica E outra que trabalhou Arduamente com o Senhor Saudem Rufo Eleito do Senhor E saudem quem tem sido E sua mãe Que tem sido mãe Também para mim Saudem Assíncrito Flebonte Hermes Pátrobas Hermas E os irmãos que estão com eles Saudem Filólogo Júlia Nereu E sua irmã E também Olimpas E todos os santos E todos os santos que estão com eles Saudem-nos aos outros Com beijo santo Todas as igrejas De Cristo Envio-lhes saudações Aí olha aqui Timóteo Verso 21 Timóteo Meu cooperador Envio-lhes saudações Vem como Lúcio Jasson Jasson Sosífato Meus parentes Eu Terce que redigia esta carta Saúdo vocês no Senhor Gaio Cuja hospitalidade Eu e toda a igreja Desfrutamos Envia-lhes saudações Erasco Administrador da cidade E nosso irmão Quarto Enviando-lhes Saudações Interessante que a carta Começa com Paulo Falando Mas termina Falando de um homem Chamado Chamado Quarto E Não temos muitos Detalhes A respeito desse homem Chamado Quarto O que eu preciso Que você entenda É que Ele foi um santo Na casa De César Esse homem Tinha o seu nome No livro da vida Ele passou Desapercebido Não soube falar muito dele A não ser aqui Não tem detalhes Da sua vida Não tem detalhes Da sua história Não diz quantos milagres Ele fez Se ele pregou Para a multidão Ou não pregou Se ele fez muito Se ele fez pouco Apenas diz Que ele é um santo Na casa Do Senhor Na casa de César Não há tranças de ouro Nas suas roupas Não há medalhas Não há conquistas Relacionadas ao seu nome Mas ele É um homem De que o mundo Precisa Oh meu Deus Ele é um homem De que o mundo Precisa Eu quero que você Entenda Eu peguei esse nome Quarto Para fazer você Entender o seguinte Não é o título Que você tem Não é a patente Que você tem Não são as conquistas Que você carrega No seu homem Você precisa Apenas ser Quem você foi Chamado para ser Você precisa Prontificar No lugar Onde Deus Te colocou Eu não sei Quem quarto era Qual era a função Que ele desenvolvia Mas Eu sei que ele era Um homem De Deus O problema É que às vezes Nós achamos Que não podemos Ser úteis Para Deus Porque não temos Nenhuma mega capacidade Ou não temos Nenhum mega conhecimento Em alguma coisa E a gente começa A se desvalorizar A gente não dá Valor a nós mesmos Porque a gente acha Que não tem uma capacidade Que o fulano Que está segurando O microfone Ou que a outra Que cantou Ou que o outro Que está indo Lá para as nações Tem Eu quero dizer Eu quero dizer Que há um lugar Para todos nós No reino de Deus Há um serviço Para todos nós No reino de Deus O Deus chamado Começa no lugar Onde você trabalha Onde você está inserido É ali que Deus Quer que você Frutifique Hoje Não existe mais Esse império Não existe mais Nero Mas nós estamos Inseridos Numa grande confusão Numa grande Roma Não temos O nero físico Mas temos Os neros Representados Por sistemas Que querem perseguir você Que querem acabar Com a sua fé Que querem destruir A sua esperança Que sobram no seu ouvido Que você não é útil Meu Deus Meu Deus Você precisa entender Que quando cada um Começar a usar o talento Que ele tem Se cada um fizer o seu pouco Nada permanecerá Do mesmo jeito Se cada um fizer o seu pouco Nada permanecerá Do mesmo jeito O quarto Ele é aquele que É o complemento Você com seu irmão Você sozinho Faz pouca coisa Mas com seu irmão Você faz um pouquinho Mais além E é com outro irmão Um pouquinho mais além E assim nós vamos Cooperando uns com os outros Para que o reino avance Ele é a queda d'água E com seus inúmeros vizinhos Formam o poder do oceano Ele é o grão de areia Que com os quais Em unidade Com seu companheiro Formam as grandes praias Do mundo É isso É um grãozinho de areia Mas o grão de areia Inserido na praia É lindo de se ver É assim queridos Meu Deus Quarto Um santo Na casa de César Que é importante Valioso pra Deus Você precisa Fazer o seu dever Nesse mundo Você precisa Fazer O seu dever Nesse mundo Querido Eu tenho certeza Que você pode ser melhor Do que você é Você crê nisso? Você crê que você pode ser melhor Do que você é? Não despreze O que Deus colocou em você Não torça o nariz Pro que Deus colocou Na sua mão Pro que Deus colocou em você Não despreze O dom que há em ti A gente tem que parar Como eu digo Já disse isso aqui Algumas vezes De achar que só podemos Ser úteis por Deus E inseridos Num sistema Eclesiástico E Deus não está preso No sistema nenhum No palácio de César Tinha gente envolvida Em todas as áreas Tinha santo Envolvido Em todas as áreas Na política Na economia Na cultura Nas artes Ali existiam santos E Deus E Deus E Deus hoje Quer levantar santos Para invadir esses locais Isso é o que nós temos pregado Aqui nesse lugar Porque é isso que nós Acreditamos Meu Deus Não é pela quantidade É um coração É um coração que decide Não ceder as propósitos No meio de um mercado De trabalho É Você pode ser um santo Você pode Ser distinguido Pelo seu testemunho Mesmo que o lugar Que você trabalhe Seja desfavorável Onde eu trabalho Tem muita corrupção Mas você não vai se corromper Onde eu trabalho Tem muito esquema Mas você não vai entrar No esquema Você é um santo Na casa de César Você é um santo E há uma recompensa Para você E há algo Te aguardando Ah, eu deixo de falar uma coisa As circunstâncias difíceis Dias difíceis Nenhuma vida difícil Pode desanimar você De ser santo Na casa de César Nenhuma resistência Nenhuma luta Eu quero que você entenda Que Deus está à procura De santos Nos dias atuais Posso ouvir um amém aqui? Amém! Você precisa entender Essa mensagem hoje Santos Nos dias atuais Não importa se você viveu No século I Ou está no século XXI Não importa Se você é santo Existem lutas nesse mundo Que você vai ter que enfrentar E superar Agora Quando Deus decide Levantar uma igreja Não há César Não há Nabucodonosor Não há Babilônia Não há o que possa resistir Quando Deus decide De levantar uma igreja No lugar desfavorável Ninguém segura Ninguém segura Ninguém segura Ninguém Deus pode começar Uma igreja com você Até porque você é a igreja No lugar onde você está E onde eu estou Não tem nada a ver com a igreja Mas você é a igreja E você está lá Então você é um santo No meio da casa De César Você é um santo No meio de um sistema Desfavorável Querido, deixa eu falar uma coisa Você não é fruto do meio Diga para o professor do seu lado Você não é fruto do meio Meu Deus, você não entendeu isso Não deixe que o ambiente Transforme você, não Ah Você não tem noção Da luta que eu vivo Querido, você não tem noção Da luta que eu vivo também Vamos botar na mesa então Quem dá mais Ah, mas o lugar onde eu trabalho Querido Assuma o governo Espiritual Ei Sobre você Habita o poder Dos poderes E aonde você Colocar a planta Do seu pé O governo Vem para as suas mãos E aquilo que te dominava Vai para a de parte Do seu pé Você tem uma posta Nessa palavra hoje Você vai chegar No meio do seu trabalho Diferente Você vai pisar Com a autoridade Ah Mas eu sou só No quarto ali Eu não tenho um título Eu não tenho Eu sou só Eu sou um menorzinho De todos Bota o pé Habita em você O poder Dos poderes Do Deus Sobrenatural Que te dê o domínio Sobre todas as coisas Não é um ambiente hostil Que vai transformar você Mas deixa eu dar a oportunidade De transformar Aquele ambiente hostil Lembra de Jesus Quando Falaram para ele Jesus Ele vem de onde? Nazaré Mas Nazaré Só vem o que não presta De Nazaré Poderia vir Alguma coisa boa De Nazaré? Nazaré Nem no mapa Não é nem conhecida Como cidade O povo Tinha desprezo Por Nazaré Porque não vinha Nada de bom De lá Havia um desprezo Só que veio Jesus Poderia vir Alguma coisa boa Da sua cidade Da sua família Da sua história Vem você Olha a sua história Tinha tudo Para dar errado Todo ambiente desfavorável Sua família Desconstruída Princípios Sendo desprezados Você cresceu De repente Sem referência Poderia sair Uma coisa boa Daquele Daquela toca Saiu você Meu Deus Saiu você De um lugar Desfavorável Você foi gerado Veio você Jesus fez Sobrando Nazaré Nazaré nunca mais foi mesmo Até que Jesus Passou por ela Existem lugares Que Deus vai te colocar Estrategicamente Para você transformar Aqueles lugares Então você não vai ser Transformado Para um ambiente Mas vai Transforme O ambiente Eu tenho que correr Meu Deus Meu Deus Deus quer fazer algo tremendo Na sua vida Para a gente ficar Dando desculpa Que o ambiente Que você está É carregado Mais poderoso É o poder Que desce Do alto Sobre a tua vida Meu Deus Do céu Se você buscar A Deus Todo o seu coração E se entregar A Ele Você assume O controle Da situação O controle Passa Das suas mãos Se o Senhor Ativar no seu coração Querido Você supera O lugar Onde você está Imerso O domínio Vem para a sua mão Se você entregar Sua vida Totalmente A Deus Deixar que Ele Conduza a sua vida Assim Jeremias Também tinha uma chama Dendo dentro dele De maneira que Ele não podia Fechar a boca José guardou Sua alma Na casa de Potifar Obadias Manteve sua consciência Na casa de Acabe Daniel Manteve-se firme Na corte da Babilônia Nemias Manteve seu coração Nos tribunais da Persa Agora algumas coisas Você precisa ter Eu já vou terminar Você precisa ter coragem Para se manter puro Na casa de César Tem que ter coragem Tem que ter coragem Para continuar defendendo O que é certo Tem que ter coragem Para não mudar O teu discurso Porque a mídia Está tentando mudar Tem que ter coragem Para continuar Chamando o certo de certo E o errado de errado Você tem que ter coragem Coragem é encontrado Na vida desses homens Coragem Que às vezes se faz Até estar Num lugar errado Mas não cometer o erro Estou num lugar Onde eu não gostaria De estar Mas não é porque eu sou Que eu sou Maria Vai para as outras Não é porque todo mundo Está fazendo Que eu vou fazer Hoje eu não tenho condições De estar em outro lugar Hoje eu não tenho como Sair daqui Hoje eu não tenho como Me mudar desse lugar Hoje eu não tenho como Sair desse emprego Mas eu posso fazer uma escolha Vou me manter santo Vou me manter puro Coragem De ter E vem de uma consciência limpa Coragem De entrar e sair de uma empresa Sem se comprometer Coragem Para ignorar as ameaças Absorver os escarmos E se afastar Da isca de ouro Da tentação Coragem Coragem Que levanta o rosto inocente Para os olhos do carrasco Coragem Para perdoar aquele Que te ofendeu Coragem Para segurar a coraça Da justiça Outra coisa Que nós precisamos ter Se nós queremos Nos manter Puros e íntegros Na casa de César E nesse mundo de hoje É modéstia Modéstia foi encontrada Nos santos Na casa de César Eles nunca se identificaram Como santos Eles não colocavam No outdoor Nem faziam propaganda Daquilo que eles Recusavam Daquilo que eles enfrentavam Paulo falava A respeito deles Mas eles mesmos Ficavam na deles Mas as suas vidas Davam testemunho O mundo está cansado De blá 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 O mundo está cansado De propaganda enganosa O mundo está querendo Ver testemunho Testemunho Eles nunca se identificaram Nunca ficaram fazendo Propaganda de si mesmo Foi modéstia Em não se orgulhar A sua religião Eles apenas Se ofereciam a Deus Foi modéstia Em não se pendurarem Em torno dos falsos locais De adoração Dos vidros em Roma Para mostrar Que eles eram melhores E superiores Foi modéstia Eles preservavam Seu coração Foi modéstia Não ficar zombando Dos adivinhos E dos outros Que não criam Como eles criam Sem ficar Sabe Não Eles ficavam na deles Era um ambiente hostil Mas a vida deles Gerava frutos O testemunho deles Gerava frutos Eles mantinham O seu foco Na comunhão Na oração E na comunhão Com o Senhor Outra coisa Que eles tinham Consistência Consistência Nós precisamos Ser consistentes Se eu quero ser santo Na casa de César Que é esse ambiente Que a gente vive hoje O espírito de Nero Anda por aí Querendo suportar Nossa voz Mas eu preciso Ser consistente Eles eram Consistentes Todos os dias Eles eram Consistentes Aos impulsos De escorregar Sabe De ficar vivendo De escorregões Nada Eu caí aqui Porque o Senhor Me perdoa No nome de Jesus Amém Ah caí ali Ah Senhor Foi o amor De Deus Não branquei a carne Ah Senhor Palhaçada Isso Isso é desculpa De que ele quer Compromisso com Deus Não estou dizendo Que você não vai Ser Porque você nunca Mais pecado Não é isso Só que quando eu passo A ter uma vida Consistente em Deus O pecado Não me domina Não quer dizer Que você não vai ser Tentado Eu falo Todos nós Somos tentados Só que a nossa comunhão Com Deus Nos dá força O suficiente Para resistir A tentação Quem resiste A tentação É você Não é Deus Ei Sujeitai-vos A Deus Resistir Ao diabo E ele Fugirá De vós Não empurre Para Deus Uma responsabilidade Que é sua Senhor Enfrenta-se Não Quem vai ter que enfrentar É você Certas coisas Na sua vida Cada um É tentado Pelo seu próprio Mal desejo Diz a palavra Isso é você Que tem que controlar Cabe É você Dominar Sobre Essas coisas Consistente Para viver Uma vida Com Deus Mesmo quando Seus professores Seus pastores Seus amigos Foram mortos Foram perseguidos Mesmo quando Aqueles que você ama Você vê Que estão Sofrendo E assim Ainda assim Você mantém a sua fé Consistência Que fez eles Superarem o medo De Nero E dos seus Perversos Capangas Sabe Consistência Para se reunir Novamente Partir o pão E lembrar Que a mão Que esteve Com a gente Hoje Hoje Estava Uma sepultura Fria Que foi morto Por causa Da sua fé E ainda assim Eu persevero Firme Eu me mantenho Firme Ser consistente Ei Você não tem Que ficar Oscilando Na sua fé Você precisa De consistência Para suportar A casa De César Ser consistente No Senhor Deus não te chamou Para ficar vendo Uma vida De altos e baixos Cai e levanta Deus não te chamou Não Mas Deus te faz Um chamado Hoje Para se tornar Corajoso Sabe Um coração Simples E consistente E Deus Está te dizendo Que depois Você não precisa De um título Para fazer a obra Do Senhor Você precisa De disposição E de um coração Que ama a presença Dele mais do que tudo Quero que você Fique ligando O seu lugar Agora Tinha mais coisa Para falar Mas eu vou terminar Meu Deus Há santos Na casa De César Agora Quero orar com você Que entrou aqui Nessa noite Talvez você ainda Não tinha Achado o seu lugar Em Deus Eu tenho para mim Que Paulo Algumas vezes Pensou que era Um fracasso Porque com todo O conhecimento Toda a história Que ele tinha Ele se vê Trancado Em uma prisão Mas também Eu tenho para mim Que essa sensação Passava rápido Quando ele viu Os resultados Da sua mensagem Gerando frutos Deixa eu te falar uma coisa Não se veja Como um fracasso Deus pode usar Sua vida Nesse tempo O reino de Deus Ele é feito De pessoas Simples É do pedreiro Que vira massa É do médico Que atende No consultório É da moça Que administra Uma loja É do cara Do motoboy Que saiba Fazer uma entrega Do empresário Que lidera 500 pessoas Ou mil pessoas O reino de Deus É feito De pessoas Que às vezes Nunca terão Seus nomes Numa placa Mas é conhecida No céu Seja qual A tua profissão Você pode ser Um agente Do reino Mesmo Num ambiente Mais hostil De trabalho Que você possa Frequentar Há uma diferença Entre frequentar E pertencer Você frequenta O lugar Que você trabalha Mas, lê, Você não pertence A aquilo Frequentar É diferente De pertencer Jesus frequentou Vários lugares Mas ele não Pertencia A aqueles lugares Jesus ia na casa Do ladrão Jesus ia na casa Era prostituta Jesus ia na casa De todo mundo Mas ele não pertencia Jesus ia na roda Dos religiosos Que se achavam melhores Do que todo mundo Jesus ia lá também Porque Jesus vai A todo lugar Onde ele é convidado Ele vai Quero que você Feche os teus olhos Nessa noite Você que acha Que tua vida Tem sido uma luta Você viu Que esses nossos irmãos Sofreram muito mais Do que a gente Você hoje Que graças a Deus No Brasil Ainda Você não é perseguido Por andar com a sua Bíblia Na mão Você não é trancado Numa prisão Ainda Por causa da sua fé Mas nesse momento Tem gente pagando Com a sua própria vida Porque simplesmente Decidiu não negar a Cristo E você tem Está fazendo questões De coisas que são Tão irrelevantes Mas seja você Um Paulo Uma Carla Uma Andréia Um Antônio Um Felipe Um João Há um lugar Para você No reino De Deus Você Somando força Com aqueles que estão Do seu lado Você pode realizar Muitas coisas O segredo está Na parceria Ei O segredo está Na parceria Agora eu quero Orar por você Que tem vivido Nesse ambiente Hostil E tem sentido Sem forças Para entrar Esse ambiente Talvez Sair da sua casa Para você Carregar É como se tivesse Um peso De uma tonelada Sobre os seus ombros Deus tem alívio Para você hoje Deus tem Uma palavra Um refrigério Para você Se você Olha para você E vê que você Tem um oscilado Na sua fé Naquilo que você Crê Quero Nessa noite Comandar você Vim daqui à frente Você que achava Que a sua vida Não era útil Para o reino de Deus Porque você Tipo Jamais serei um pastor Jamais serei Um ministro Jamais serei um obreiro Jamais serei Não Você já é De repente Você tem vivido Em lugares Desfavoráveis E Deus pode Estar gerando Um ministério Para você Nesse ambiente Onde você está Sai do seu lugar E vem aqui à frente Agora Eu quero orar Para você Em nome de Jesus Isso Pode vir Pode vir Em nome de Jesus Deus te abençoe Tem mais gente Para vir Eu sinto isso No meu coração Pode vir aqui Para frente Vem aqui Mais aqui Da frente Tem mais gente Para vir Sai do seu lugar E vem aqui à frente Em nome de Jesus Nós não vamos ceder Nós não vamos negociar Nossa fé Existe santo Na casa de César Existe Pessoas Existem pessoas Que estão decidindo Caminhar de maneira Íntegra e reta Mesmo num ambiente Tão hostil Tão hostil Estão Nas suas mãos Para cá Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Nós louvamos O teu nome Porque O Senhor É o Deus Que nos esconde Na tua presença Pai Vivemos numa época De Uma hostilidade Tremenda O mundo Tenta Sufocar Nossa fé Sufocar Nossa voz Pensamentos Deus De De tristeza De incapacidade Tomam conta Da nossa mente E às vezes A gente acha Que o melhor caminho É ceder Mas nós Nos levantamos Nessa noite Para dizer Que nós Somos inegociáveis Nós vamos Nos manter Íntegros E santos Independente Do ambiente Se o ambiente É favorável Ou desfavorável E cremos Que o Senhor Pode usar Nossa vida Cremos Que podemos Dar frutos Em qualquer ambiente Que o Senhor Nos colocar Porque pra ti Não é impossível Pra ti Aonde a tua presença Chega O lugar É transformado E a tua presença Habita em nós Que possamos sair Daqui hoje Fortalecidos Pela tua palavra Que possamos sair Que possamos sair E nos irmãos Nós queremos ser consistentes Em ti Perseverantes Em ti Ser frutíferos Em ti Em nome de Jesus A tua palavra Nos restaura A tua palavra Nos cura Nós tomamos posse Dela Deus Amanhã Nós voltamos Para nossas vidas Seculares Cada funcionário Cada funcionário Cada profissional Cada pessoa Que vai pro trabalho A mulher Dê a elas Uma visão Diferente Daquilo que o Senhor Tem pra elas E daquilo que o Senhor Tem pra realizar Através delas no lugar onde o Senhor nos colocou em nome de Jesus que o domínio venha para as mãos dos santos é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém, amém, glorifica a Deus vocês que vieram aqui à frente fica aqui com a pastora Solange que ele passou a falar com vocês aqui na minha direita e você que está indo para a sua casa Deus abençoe você tenha uma semana abençoada cheia da presença de Deus uma semana de surpresas uma semana de céus abertos sobre a sua vida se você receba isso, diga Glória a Deus! abraça as cinco pessoas do seu lado e vá para a sua casa glorificando a Deus em nome de Jesus